Cristo, amigo, Cristo, irmão, a paz invade meu coração. Vossa presença se faz sentir humildemente venho pedir. Purificai, Senhor, as minhas mãos. Santificai, Senhor, meu coração. Minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor, a Vossa paz. Amém. 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 As minhas mãos Santificai, Senhor Meu coração Minhas angústias Acalmareis Deixando em mim, Senhor A vossa paz Essa música é bonita, né? Acho essa música tão bonita Estamos de volta aqui no Hora da Família Já vou falar com ela Pelo menos deixa eu falar Tô com um monte de pedido chegando aqui Oi Padre, boa tarde Eu amo o Senhor Não consigo viver sem a Rede Vida Ah, que graça Não só o Senhor, mas todos os padres Me enchem o coração de alegria Ouvir vocês Se não for pedir muito Eu queria pedir oração pra minha família Estamos doentes do Espírito Obrigado Padre Que Deus derrame uma chuva de bênçãos Em vocês Padre da nossa vida Muito obrigado, bem Que carinho seu Que palavras bonitas aqui Boa tarde Padre Oares Peço oração pra minha saúde E a minha filha Desculpa E a minha família Luciene de Taubaté, São Paulo E olha quem eu vou receber aqui Vou conversar agora com quem? Com a Parecida Vasconcelos Pereira A Parecida é de São Paulo Parecida, boa tarde Parecida Boa tarde Padre Parecida, seja bem-vinda Muito obrigado por estar conosco aqui Quero lhe agradecer Parecida por rezar conosco Mas quero lhe agradecer Pelo seu carinho Pra coarrer de vida Pela sua presença aqui Como benfeitora Muito obrigado Viu Parecida? Eu que agradeço Padre Eu é que agradeço Parecida Nós vamos rezar junto agora Uma dezena do Terço da Misericórdia E eu queria que você ficasse à vontade Pra dizer das suas intenções Trazer os nomes que você quer Que a gente reze também Com você nesse momento Fique à vontade Viu Parecida? Eu rezo pela família Pela minha filha Antônia Que está se recuperando De uma enfermidade muito grave Sei Eu também Eu operei o ano passado Estou me recuperando bem Graças a Deus E eu desejo também Pra outras pessoas Saúde De felicidade Que estão precisando de oração Eu rezo com amor e carinho Todos os dias acompanhando a rede de vida Muito obrigado Só pra minha família Mas também Para as pessoas que precisam Muito obrigado Isso é muito bom Nós vamos rezar o Terço da Misericórdia O Terço da Misericórdia é sempre assim Eu rezo uma primeira parte Aí depois a gente responde Aí depois a gente responde Mas vai ficar anotadinho embaixo Aqui ó Vocês vão perceber Vou fazer a introduçãozinha E depois a gente vai fazendo Porque é uma maneira de a gente interagir Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Eu rezo assim Pela sua dolorosa paixão Aí você responde Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Tá bom? Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus forte, Deus imortal, Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Parecida, muito obrigado, rezarei por você, peço suas orações também, viu parecida? Tá certo? Muito obrigado e Deus derrame na sua casa e sobre todos vocês a bênção, tá bom? Amém. Amém. Olha aí, nós rezamos com a parecida e o aparecido aqui de São Paulo, né? Deus abençoe o pessoal que participa com a gente. Quanta gente. Boa tarde, Padre Juarez. Gostaria que o senhor rezasse pela minha saúde, de todos os doentes. Gosto muito de rezar com a Rede Vida. Também que rezasse também pelos padres da Rede Vida, muito obrigado. Meu nome é Maria Cristina de Araújo. Muito obrigado. Maria Cristina, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você. Boa tarde, Padre Juarez. Peço sua oração pela paz na minha família, em especial para o meu filho Fabrício e meu filho Vinícius e a sua filhinha Antonella. Vamos rezar pela Antonella, Fabrício, Vinícius. Vamos rezar, viu gente? Vamos rezar com certeza. Boa tarde, Padre Juarez. Paz e bem. Eu sou a Maria Cristina Sena, Vila das Mercês, São Paulo. Eu peço suas orações, não aguento mais tantas dores nas juntas, nem a fórmula e os outros remédios. Não tira minhas dores. Meu Deus, me ajuda com as orações. Vou rezar para você, viu? Rezar assim. Olha aqui. Vou rezar muito. Ela está respondendo. O Bruno, ela está respondendo aqui. Ela está respondendo aqui. E ela, na verdade, mas tem que ser naquela lá, né? É. Ela respondeu aqui. Também está certo, mas não é isso que ela vai aceitar na resposta, não. Mas tudo bem. Olha lá. Também, você tem razão. Quem duvidou de Jesus está aqui, olha. Quem duvidou de Jesus também está aqui. Tá? Olha aqui, olha. Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Fernanda. Eu moro em Garça, São Paulo. Eu peço oração para mim e para toda a minha família, em especial para os meus filhos. Maicon, Kaique, Maísa. O Maicon precisa muito de oração. O Kaique também. Todos nós estamos sofrendo muito. Eu vou rezar muito por você. Eu vou rezar muito, muito mesmo pelo Maicon e pelo Kaique, com toda a certeza. E para trazer a livre paz ao seu coração. Tá bom? Tá certo? Boa tarde, Padre Juarez. Rezo por toda a minha família. Peço oração em favor do meu esposo, Edmar. Pois o Edmar não acredita na intercessão de Maria. Oi, Edmar. Que isso, Edmar? Como não pode? Tá na Bíblia, é isso, ué? Peço que Maria passe na frente dele. Eu moro em Senador Canedo, em Goiânia, Goiás. Padre, eu me chamo Jane. Jane. Ô, Jane, Deus abençoe você, viu, Jane? Deus abençoe muito, viu? Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou a Cátia de Jesus Mariano, de Uberlândia, Minas Gerais. Gostaria de pedir oração, de pedir bênção para Belo Horizonte. É verdade, gente. Obrigado, gosto muito de você. Obrigado, bem. Deus abençoe. Vamos rezar para todos de Belo Horizonte, que está muito, muito difícil lá. É muito difícil. Boa tarde, Padre Juarez. Sua bênção, peço oração para minha sobrinha Michelle e o seu marido Richardson. Reze por eles. Olha, tem a foto deles aqui, mostra aqui a foto da Michelle e do Richardson. Olha lá, está vendo? Deus abençoe aí, está bom, gente? Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, vamos lá para aquele nosso momento esperado. Você sabe. Olha a pergunta que foi feita. Hoje é uma pergunta que poderia... Tudo bem. Uma pergunta muito inteligente. Eu sei, muito inteligente. É boa. É uma pergunta boa. E é uma pergunta que faz você procurar na Bíblia. Isso que é importante. Por que a gente quer? A gente quer você aí, mexendo com a Bíblia, pegando a Bíblia. Bíblia não é para ficar enfeitando prateleira, não, viu? Bíblia não é para ficar aí na sua casa, aberta no Salmo 90, não? Não, não, não. Tem mais coisa na Bíblia para a gente ler. Então, eu quero muito que... Quando a gente faz a pergunta aqui, o que a gente quer? Quer que você vá lá, pegue na Bíblia. Vocês já pegaram a resposta aqui? Já, né? Vai lá e vê qual é. Olha que interessante. Olha que interessante. A pergunta é, quem não acreditava em Jesus? Nós tivemos vários momentos e episódios em que as pessoas puseram dúvidas justamente do fato de Jesus ser o Messias, ser o Filho de Deus, né? A gente pode ver até próprio os doutores, né? Ali as autoridades do templo não acreditavam, não acreditavam. Mas sabe qual é o momento mais difícil, né? Justamente é quando aqueles que estão perto, que estão perto lançam dúvida. Então, veja só que interessante. A resposta é, nesse instante, o capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João. João, capítulo 7, versículo 5. Vamos lá. Com efeito, com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Aí você vai, quem são então esses irmãos de Jesus que está falando aqui? Será que Jesus tinha irmãos? E será que Jesus e Nossa Senhora teve outros filhos? Não, não teve outros filhos, porque a Bíblia não fala dos irmãos de filhos de Maria, de outros filhos de Nossa Senhora. A Bíblia não fala que Jesus teve irmão de sangue. A Bíblia não fala, a história não fala, a tradição não fala. Ora, então Jesus não tinha irmãos de sangue, ah, nascido do mesmo ventre de Maria. Não. Quem então são os irmãos que duvidavam até de Jesus? A palavra irmão, na cultura de Jesus, e mesmo na cultura do Oriente, significa toda a família. É. Você veja que interessante. Nosso círculo familiar, aqui no Ocidente, é muito restrito. Pai, mãe e filhos. Quem é da minha família? Meu pai, minha mãe e meus irmãos, aqui. Mas, para as pessoas de cultura semítica, irmão, a família, ela se estendia de primo, cunhado, nora, sogra, todo mundo. Todo mundo era ali do mesmo círculo familiar, e por isso a gente chamava tudo de irmão. Veja só, quando uma pessoa é muito próxima da gente, como que a gente chama essa pessoa? Irmão. Irmão. Aliás, a gente chama até de brother, ou brother, né? Quando você quer falar que uma pessoa é muito chegada à sua, você fala, esse é meu brother, né? Meu brother. Então, aqueles parentes de Jesus, e mais, aqueles que estavam mais ligados a Jesus, eram chamados de irmãos. Aliás, os evangélicos nos ensinam isso de uma maneira muito bonita, muito bonita. Os evangélicos, eles não são irmãos de sangue do outro, mas chamam todo mundo de irmão. Olha que bonito, né? Eles não são irmãos de sangue, mas aqueles que fazem parte ali da igreja, da comunidade deles, é irmão. Então, é muito bonito. Então, quem são os irmãos aqui? Aqueles próximos de Jesus, quem sabe a parentália de Jesus, que estava de repente não acreditando, não acreditando. E é isso mesmo. E quem acertou, baseado no livro, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, foi... Murilo Vaz. O Murilo Vaz é da cidade de Cabreúva, em São Paulo. Cabreúva, em São Paulo. Ah, eu não falei no começo do programa que ia mandar para ele. Eu vou mandar para o Murilo, olha que interessante. Eu vou mandar para o Murilo, o meu CD, como uma forma de agradecer ao Murilo por ter participado com a gente. Muita gente ali respondeu. Teve gente que respondeu Tomé, teve gente que respondeu os judeus, teve gente que... Todos eles. Mas a gente queria que você tomasse ali de João, capítulo 7, versículo 5. E ó, quando você pega a Bíblia, não é gostoso ler a Bíblia? Leia mesmo, leia mesmo. Pega e não vem com essa história. Ah, eu não estou entendendo. Não, não está entendendo. Pede alguém para te explicar. Ó, não entendi isso aqui. Ou então liga para a gente aqui na Rede Vida. Ou então manda o WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp. Fala, ó, eu não entendi. O que está falando na palavra? Aí pronto, a gente explica aqui, ó. Na hora do Hora da Família, a gente explica. Não tem problema. Não tenha medo da Bíblia. Faça a Bíblia ser usada, risca, anota e tal. Bíblia não é para ficar debaixo do braço, porque ela não é desodorante. Então, não é para você deixar a Bíblia fechada. É para usar. É para ler. É para que você possa entrar em contato com a palavra de Deus. Porque assim a gente entra em contato com o próprio Deus. Vamos lá, gente. Olha aí que beleza. Muito bem, viu, gente? Olha, participando aqui com a gente. Ó. Resposta. Olha aí. Aqui, ela botou aqui. Agora veio uma resposta aqui, ó. É capítulo 7, versículo 5. É verdade, está vendo? Bota. O que é que é aqui, ó? Não, não tem nada. É porque eu estava lendo aqui. Ela me responde, me responde. Boa tarde, Padre Juarez. Peço oração para a minha família e para todos vocês da Rede Vida. Gosto muito do senhor e todos os padres que fazem a programação da Rede Vida. Eu assisto o seu programa sempre e acompanho toda a programação da emissora. Não me vejo sem a Rede Vida na minha casa. Obrigado. Muito obrigado, bem. Deus abençoe vocês todos aí. Eu me chamo Rose. É a Rose de São Paulo. Rose, muito obrigado, viu, esse seu carinho aí por acompanhar a Rede Vida. Muito gostoso mesmo saber que vocês estão com a gente. E é muito gostoso saber que vocês passam a tarde assim com a gente aqui. Boa tarde, Padre. Eu sou a Graciela, de São Bernardo do Campo. Peço oração pela minha família, por todas as áreas da minha vida e pela minha saúde em geral. Também aqui, ó. Padre, peço oração para eu arrumar um emprego. Boa tarde, Padre. Me chame de Josiane. Eu moro em João Pessoa e peço oração para a minha família e para eu arrumar um emprego. Vamos rezar para você, Josiane. Arrumar um emprego, Senhor. Aqui, ó. Olá, Padre Juarez. Acompanho quase todos os dias. Aquele abraço para todos. Rezamos sempre para vocês e para o mundo inteiro. Um abraço. Muito obrigado. Como que é o seu nome? Ah, você é o Israel. Israel, Israel. Eu estou vendo aqui, ó. O Israel. O Israel. Obrigado, Israel. Obrigado, Israel, que participa com a gente. Ele está sempre mesmo, que participa com a gente. Vamos lá. Boa tarde. Sua benção, Padre Juarez. Peço que o senhor reze pela minha mãe, Maria Aparecida, que tem passado por problemas de saúde. Há algum tempo que também reze pela mãe da minha amiga, que ela se encontra lutando contra um câncer nesse momento. O nome dela é Edna Pereira. Então, nós vamos rezar pela Edna. Pela Edna mesmo. Bom, já agradeço imensamente a sua atenção. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Gente, a nossa amiga que escreve poema não mandou poema hoje? Deixa eu ver aqui se ela mandou algum poema hoje. Não, não mandou não. Olha aí, ó. Ela... Não mandou não, gente. Que pena. Não mandou não. Pensei que ela ia mandar. Não mandou não. Tá vendo? Olha aí que beleza. Olha, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos agora... Nós vamos arrumar o estúdio aqui. E nós vamos fazer daqui do estúdio um altar para que a gente possa adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Nosso momento de adoração e nosso momento de colocar os nossos pedidos, colocar as nossas... Todos esses pedidos. É um momento muito bonito, muito bonito mesmo, onde nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor abençoando a nossa casa, a nossa família. Tá bom? Então, ó. É um intervalo de três minutos. Três minutos. Você pode contar no seu relógio aí. Em três minutos a gente vai. É um intervalo de três minutos.